olá pessoal tudo bem gente eu fiz alguns vídeos sobre as flores do muricy e ele está todo de flor olha esse daqui já tem uma frutinha de muricy olha esse aqui também ou seja significa que o ano vai ser bom olha em janeiro nós estamos agora em junho já finalizando junho hoje é dia 28 de junho de 2020 então esse muricy aqui a gente vai comer os passarinhos também em janeiro de 2021 olha isso pessoal coisa mais mais lindo ó muito perfeito né olha as flores que coisa linda maravilhoso pessoal e esse é um pé grandinho olha ele só não é alto mas ele ele é bem frondoso vamos dizer assim ele não é alto mas ele é espalhado de olha vou dar a volta aqui nele olha para vocês verem que coisa mais linda já tá os frutinhos já passar por baixo dele olha isso olha que lindo pessoal maravilhoso né é maravilhoso né eu fico muito feliz de ver diversas cenas olha flor mais linda e já tem muitas frutinhas muito muricy vindo por aí e olha isso vamos rodear ele mais olha isso que que beleza pessoal olha que maravilha e olha que imagem e a iluminação que o sol tá colaborando demais hoje graças a deus e deus é perfeito né pessoal e olha isso é magnífico fica apaixonado impressionado com a nossa natureza e esse é o nosso cerrado pessoal tá aí a flor do muricy alguns já estão de frutinhas são os apressadinhos que vão amadurecer um pouquinho antes mas tá aí para vocês pessoal do youtube que não conhece nem o muricy nem a florata dele pessoal se inscreva no canal aí ricard freire da natureza pessoal compartilha deixa seu comentário se você gosta dos meus conteúdos se não gostar pode escrever também não tem problema tá bom pessoal um abraço